A meta aqui mais no meio de safe Enquanto isso o time da TK não sai de dentro da casa, tropa Eu acho que vai ficar um 4v4 Porque só tem mais um jogador da STN e quatro jogadores da VIP E quatro jogadores da TK O time da VIP vai avançando A TK tá aqui pelo outro lado só segurando, tropa O general VIP já tá com três abates da conta Favelado tá com dois Meliodas ainda não tem abates Nem Vitor Mas Vitor tá com dois Bom Vector aqui na mão, tropinha Que partida sensacional Ainda tá vivo ali o menor Tá só segurando pelo lado o time da VIP Já vai avançando aqui por dentro da casa Vitor chega com sua do Bom Vector Ele vai tentar rilar o companheirinho nessa hora, rapaziada Não consegue finalizar Mas aqui já derrubou mais um ali o Vitor Puxou ali pra dentro, rapaziada tenta finalizar Ele já finalizou mais um O papai Que capa sensacional O menino tá esbagaçando de Vector É Boa E a VIP Rapaziada, o time da VIP segurou Até o último momento Meteu o chadão insano Conseguiu aí faturar Sete abates É isso aí, rapaziada O time da VIP vai subindo na tabela